A blusa e a foice utilizadas no crime foram encontradas pela Polícia Civil de Porã, que cumpriu o mandado de prisão logo pela manhã. O autor do atentado tem 27 anos de idade. Ele não teve a identidade revelada, mas foi acusado também de furto qualificado e desacato. O crime que ele cometeu foi ao atentado contra a vida deste homem, de 41 anos de idade, desferindo um golpe de foice. Para não perder o pescoço, a vítima levantou a mão, por muito pouco, não foi arrancada do braço. O fato aconteceu no sábado 13 de maio, no distrito de Rio Bonito, em Francisco Alves. Acompanhe o depoimento do homem esfaqueado. Eu estava em casa, ele chegou, invadindo o meu terreno, pedi para ele dar licença. Ele retirou, mas ele voltou com a foice e pegou tipo surpresa, de traição, né? Você mora em que, numa residência, numa propriedade rural? Residência. Uma residência. Porque você estava dentro de casa, não? Estava do lado de casa, fora sentado, assim, do lado de casa, né? Na varanda? Isso, assim, lá é só a casinha mesmo, né? De qualquer cadeira de fora, assim, eu fico sentado. Não tem muro, não tem cerca? Não tem muro. E o rapaz, você conhece ele? Assim, coisa de vista, né? De vista, eu não tenho amizade com ele. Bom, mas o nome dele você sabe, não precisa falar, mas você já disse o nome dele para a polícia? Sim, sim, já está tudo certinho. Você chamou a polícia lá, como é que foi que aconteceu? O cara discutiu contigo no começo, como é que foi? Não, assim, eu nem chamei a polícia, eu fui diário para o médico daí, né? Deu, veio cá, foi, daí eu abracei com ele, tive que sair, ainda arranquei a brusa dele ainda, entendeu? Para poder segurar ele, mas daí ele escapou, saiu correndo, com a mão cortada, eu, né? Com a mão cortada, eu, né? Com a mão cortada, teve que segurar ele. Com a mão cortada, ainda ferido, ainda foi para cima dele? Fui para cima dele, arranquei a brusa dele, segurei na brusa dele, ainda conseguiu sair. Desceu me assando, eu falando as coisas aí, né? Sim, eu não entendi nada, mas os outros que escutaram, que depois eu estava comentando, né? Daí foi assim, daí... Mas ele, ele, na hora que ele chegou na sua casa, ele dizia alguma coisa, ele queria alguma coisa, o que ele falava? Não, 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 ele ficava só parado, assim, tipo mexendo para cá, sem o corpo e tal, entendeu? Você que estava nóia? Ele? Não sei. Segundo a polícia, o autor do crime tem antecedentes criminais por desacato, furto, tráfico de drogas e violência doméstica, além de ser monitorado pela justiça. Contra ele, havia um segundo mandado de prisão. Rapaz, eu acho que o cara que usa tornezeleiro, eu acho que ele teve... Ah, então tem tornezeleiro eletrônico. É, ele já é foragido, eu acho, da polícia, né? Mas ele estava de tornezeleiro, então, um dia? Estava. Estava, estava, que ele não tirou, né? Que eu vi na perna dele, parece que é uma tornezeleira, não garanto se é também, né? Parece para mim que é uma tornezeleira. É uma joia, né? É, é uma peça na perna. E aí, tua mão feriu, foi grave? Como é que foi o ferido? Foi, foi, foi bem grave. Você foi defender do golpe, então? Fui defender, fui defender. E se não ia pegar onde? É que ele ia torar meu pescoço, porque ele quebrou toda a porta de casa. Quebrou tudo na foicada, eu tive que sair para fora, daí bateu a força, daí ele veio com a força, eu rebati, né? Daí eu fui para cima dele. Ele foi, ele, daí? Ele me deu vários golpes de força, foice, né? Até que a minha costa que está doendo, também, vamos ver o que aconteceu. E conseguiu abraçar com ele, nessa mão que ele bateu aqui, daí os arrancou a força da mão e eu já estava abraçado com ele. Ele conseguiu sair da brusa e fugiu. E fugiu daí. Mas ficou livre por muito pouco tempo. Foi capturado hoje pela manhã e conduzido à delegacia de polícia em Iporã, onde responderá as acusações de furto qualificado, pela qual foi expedido o mandado de prisão e também pelo atentado citado pela vítima nesta ocasião.